Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News, também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa nós vamos falar sobre o aniversário de 50 anos da Aviloni Alimentos, uma empresa, uma indústria, vamos dizer assim, que hoje tem quatro marcas. A Apolo, a própria Aviloni, a Sarlone e a Alcobaça. Liderança no mercado de massas e também de biscoitos. Para conversar aqui com a gente hoje no programa, o gerente comercial da Aviloni Alimentos, o Roberto Ferrari. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao programa de destaque. Fabiano, muito obrigado. A gente se sente muito lisonjeado de estar aqui. E, assim, contar um pouco da história dessa grande empresa, a empresa Capixaba, a empresa que nasceu aqui. É uma empresa que dá muito prazer em trabalhar nela e o mercado reconhece muito as nossas marcas e também a indústria. Pois é, Roberto. Eu ia falar isso, uma marca consolidada no mercado Capixaba. A Aviloni, como a gente disse, liderança no mercado de massas e de biscoitos. Mas, como a gente já é de praxe aqui no programa, a gente vai começar contando um pouco a história da empresa. 50 anos, não é pouco tempo. Como eu disse, uma marca consolidada. Como que foi esse início em Pravilônia aqui no Espírito Santo? Então, Fabiano, é meio século. Então, assim, o início foi muito marcante na história da empresa. Que o Wellington, que era recém-formado, foi trabalhar no Bandes. E ali, em seguida, surgiu uma proposta, uma ideia de montar um negócio. Ele partiu pra empreender um novo negócio, pra trabalhar no ramo de massas frescas. E é onde ele começou em Cariacica, num ponto comercial muito pequeno. E começou a desenvolver esse trabalho através de uma massa feita à mão, manualmente, caseiramente, digamos assim. E logo em seguida disso, eles partiram pra um terreno, aonde hoje se localiza a Prefeitura de Viana. Aquele terreno da Prefeitura de Viana é um terreno que existia uma estrutura de uma fábrica. E eles foram pra lá e lá eles já conseguiram trabalhar com pães, massas frescas. E aí começa a história da Viloni se concretizar como marca no mercado. Em seguida, em meados de 1980, 81, ele já traz toda aquela estrutura que estava crescendo. Estava num ambiente de crescimento de mercado. Traz toda aquela estrutura pra um terreno do pai dele. Que é próximo ali naquele... entre a divisa de Cariacica com Viana, próximo à BR. E ele constrói uma estrutura ali pra produzir biscoito e macarrão. Nessa época, ele foi mais visionário ainda. Que eu sempre ouço falar, isso está na história da empresa. Uma pessoa muito assim, à frente do tempo. O Elton Vilas, que ele era um homem à frente do tempo. Ele compra então uma linha de produção de biscoitos de alta escala. Que era a terceira linha montada no Brasil. Então você pensa, um empresário capixaba, um capixaba, concorrendo com outras indústrias de mercados maiores como o Rio, como o São Paulo. Tem aí então essa visão de dentro do Estado do Espírito Santo montar essa indústria que hoje é a Viloni. E aí que entrou a Alcobaça. Então, Alcobaça, tanto a marca Alcobaça, a marca Polo, a marca Sarlone é uma marca da empresa, criada na empresa. A marca Polo foi comprada, adquirida, foi adquirida. Antes disso, antes disso acontecer, ela foi adquirida. E a marca Alcobaça também foi adquirida logo depois, anos depois, ele adquiriu a marca Alcobaça. Então hoje nós temos quatro marcas. Uma marca assim, desenvolvida mais para um público gourmet, que é a marca Viloni, que é a nossa principal marca. Que nós temos o Talharin caseiro, nós temos a marca Integral, que se chama Integrale Viloni. Nós temos a marca Sarlone, que é o nosso maior portfólio. Também de massas. Também de massas. E aí ela já agrega a linha de biscoitos. Também biscoitos. Biscoitos laminados. Nós temos a marca Polo, que é o nosso carro-chefe em macarrão. Nós até falamos que é o produto, é o macarrão mais vendido por unidade no estado do Espírito Santo. Que ele remete assim, uma lembrança. É muito difícil você chegar na casa de alguém e não ouvir uma história sobre a Polo. Alguém vai dizer, ah, eu já comi esse macarrão. Na minha época eu comprava esse macarrão, tinha um lápis dentro, tirava o lápis, eu levava para a escola. Então, assim, é uma marca muito antiga, a marca Polo. E a marca Alcobássia é uma marca direcionada, todo o nosso esforço direcionado no biscoito, no biscoito laminado. Sim. Ou seja, a empresa, ao longo desses 50 anos, o que a gente entende é que ela foi segmentando algumas áreas, mas sempre com foco mesmo em massas e biscoitos. E dentro desse pacote, já se remetendo aí à fábrica mesmo, tem aí quatro marcas, que são a Polo, como a gente falou, a Vilone, a Sarlone e a Alcobássia. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, Roberto, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouquinho mais também sobre as ações comemorativas. A empresa, como a gente falou no início, está completando 50 anos de mercado. Como eu falei também, uma empresa consolidada no mercado do Espírito Santo. E a gente vai contar um pouco também das ações, né? Tem aí sorteio, já sei de dinheiro, 50 mil reais. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. E tem várias outras coisas que o Roberto vai contar para a gente na volta do intervalo. É bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque o gerente comercial da Vilone e Alimentos, o Roberto Ferrari. O assunto são 50 anos da Vilone e Alimentos aqui no Espírito Santo. Eu vejo que tem quatro marcas, né? Apolo, a Vilone, Sarlone e também a Alcobássia. 50 anos, não, são 50 dias, né? Uma história, né? Como você falou, meio século de história. Quais são as ações aí que é o grupo, né? Vamos dizer que a empresa vai fazer para comemorar esse aniversário? Então, Fabiano, quando você faz aniversário, você que ganha presente, né? Então, a Vilone faz 50 anos, a Vilone fez uma campanha de agradecimento ao consumidor. Digamos assim, todos esses 50 anos, não depende só daquilo que a indústria fez, do legado que foi deixado. Se não fosse o consumidor, nada existiria. Então, com respeito ao consumidor, a Vilone lançou uma campanha muito interessante. As quatro marcas participam, o consumidor pode ir nas lojas de supermercado, mercearias de bairro. Ela vai encontrar o nosso produto porque nós conseguimos alcançar muitos pontos de venda. Nós temos uma equipe muito preparada, nós temos todo o material de ponto de venda sinalizando essa campanha. Um dos materiais do ponto de venda é um obler, que nós chamamos de obler, uma peça de marca, de merchandising, que o consumidor pode acessar via QR Code. E aí ele já começa a participar quando? Quando ele compra dois itens dos nossos produtos. Você tem quatro marcas. Não fica difícil de participar. E você pode participar, acessar quantas vezes você quiser o site da campanha para você pegar o seu código-chave, pega um código, e com aquele código você pode ter um código, dois códigos, três códigos. Porém, cada nota fiscal do consumidor, você tem que ir lá, entrar no site, fazer o seu cadastro e você vai gerar um código para participar. O prêmio é um prêmio muito interessante, que são 50 mil reais. Bacana o prêmio. É bacana o prêmio, um prêmio que incentiva realmente. Então esse é o presente de gratidão que o consumidor está recebendo da Vilônia Alimentos. Nós estamos agradecidos por isso. Pois é, eu sei também que vai ter um livro de receitas aí, só com chefes capixabas também, não é? Esse livro de receita é um livro muito bonito, um livro muito bem elaborado. Nossa agência trabalhou muito forte em cima dele. São vários chefes renomados do Estado do Espírito Santo, capixabas, que estão desenvolvendo as receitas com os nossos produtos. Porque muitas vezes nós olhamos muito para fora, né? E o capixaba, ele graças a Deus, o capixaba, ele gosta muito daquilo que é dele. Ele honra aquilo que está no Estado dele. Então também nós vamos desenvolver esse livro. O livro é muito bonito, está muito interessante, vale a pena ver o livro. Bacana. A gente está vivendo um momento muito delicado também, né, Roberto? A gente não poderia deixar de falar. Com essa pandemia que abalou muito a economia do nosso país, no mundo inteiro, aliás, como que a Vilônia tem reagido e lidado com esse momento? Aliás, como tem sido desde há mais de um ano, né, quando a pandemia de fato chegou no Estado? Como tem sido? Como que a empresa tem lidado? Fabiano, quando a pandemia chegou no Estado do Espírito Santo, nós fomos pegos, assim, acho que todo mundo, né, todos nós, muito de surpresa. Eu fui um dos que não quis parar. Não quis parar não por desrespeito. O nosso interesse era não desabastecer a mesa do nosso consumidor. Então, nós fizemos várias reuniões, nos juntamos, nos reunimos e entendemos que vamos preparar máscara para o nosso pessoal, confeccionar máscara. Vamos confeccionar, aí o outro saiu para comprar o álcool em gel, estava em falta no mercado, conseguimos fornecedores. Então, assim, a empresa foi se preparando em um momento até de buscar em casa o funcionário, todos contribuíram, toda a área comercial, foi envolvido o representante, foi envolvido o merchandising, alugamos ônibus para buscar esse pessoal. Por quê? Porque nós não poderíamos parar. Você se lembra que houve uma busca por produto em supermercados, assim, muito agressiva, muito frenética. As pessoas tinham medo do desabastecimento, né? Exatamente. E a nossa preocupação é que isso não faltasse na casa do consumidor. A Viloni respeita muito isso. Então, assim, houve um desdobramento da área, da nossa diretoria, do nosso corpo gerencial, todos imbuídos para que a empresa não parasse. E, graças a Deus, nós tivemos poucos casos, porque nós conseguimos guardar todas as regras sanitárias dentro do processo. Roberto, nosso tempo está quase acabando, mas só para a gente poder também não deixar de comentar, a empresa sofreu muito com o faturamento nesse período? Então, no período de 2020, a empresa cresceu em faturamento. Hoje, em 2021, já se tem uma estabilidade das vendas. Ótimo. 2020 realmente foi um ano diferente para qualquer... Para todas as empresas. Para todas as empresas. Tá certo. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer muito a Roberto Ferrari, ele que é o gerente comercial da Viloni Alimentos. Uma empresa que está completando 50 anos de mercado com quatro marcas, Apolo, Viloni, Sarloni e Alcobassa. Roberto, foi um prazer te receber aqui. Obrigado pela presença. Muito mais aniversário de 50 anos, 50, 100, 150, para a Viloni Alimentos. Fabiano, eu que agradeço. Espero que eu tenha contribuído com as informações. E a Viloni também está muito feliz com essa data, com esse aniversário de 50 anos. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a você. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista, que conta um pouco da história da Viloni Alimentos, sua entrevista com o Roberto Ferrari, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.